Fala pessoal, beleza? Se vocês têm aí uma máquina, às vezes que é muito antiga, você pode precisar arredondar o valor. Ou simplesmente porque você quer arredondar o valor, porque tem taxa muito pequena, muitas taxas quebradas, com valores muito quebrados, você pode sempre arredondar o valor da recomendação de produto. Então o primeiro passo, você abre aqui a sua recomendação de produto, eu estou com uma recomendação de calcário aqui, eu venho com o segundo botão do mouse em cima dela, eu venho a editar a recomendação de produto. Se vocês olharem esse botão aqui, Round to New Rest, ele vai ter algumas opções. Você pode arredondar de 0.10 para frente até 1.000. Então, por exemplo, se for calcário, se quiser aplicar em 500 em 500, você arredonda 500 em 500. Geralmente com máquina antiga, se você colocar em cima de 10, já resolve. Depende do tamanho do talhão. Se for um talhão muito grande, é legal colocar um pouquinho mais. Se for um talhão pequeno, 20, 50, 10, já resolve. Então eu vou arredondar aqui, vou salvar, você vai ver que vai mudar aqui os valores. Então está vendo? Ele começa com 500 e vai do 500 ao 560, 560 até o 620 e aí por diante. Esse tipo de operação, vocês conseguem fazer para deixar automático, quando você cria a recomendação automática lá. Então, se você for lá em config, em produto de setup, e na hora que for deixar para rodar automática, você consegue mudar aqui também. Então, se tem um calcário lá que você deixa padrão, que roda automático. Você pode deixar ele automático para rodar sempre 50 em 50. Mas, se você não fez isso e quiser fazer manual, é só ir lá em mapas onde eu acabei de fazer. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.